Olá, meu nome é Vitor Hugo e sou pesquisador, junto com o aluno Igor Gabriel, do grupo Família, Emoções, Gênero e Sexualidade, coordenado pelo professor Rafael Bispo. Hoje, irei compartilhar algumas informações sobre a pesquisa Conversão Religiosa e Narrativas Testemunhais no Mundo Artístico Evangelho. Antes de mais nada, é importante destacar que essa pesquisa partiu de um interesse inicial em se debruçar nas narrativas de conversão de figuras públicas. O ato de conversão em si surge relacionado à esfera da intimidade. Porém, esse ato, ao atravessar narrativas de famosos, deixa de ser algo íntimo e passa para o espaço público, através de uma ampla divulgação, produção e comercialização dessas narrativas. Esta exposição surge por meios de livros, vídeos, programas de TV, dentre todas as formas midiáticas, ganhando assim uma ampla exposição como parte do conceito evangelístico de id, de levar a palavra de mudança para outras pessoas, mas também de se conectar com membros que compartilham da mesma religião ou com o público geral que se sente tocado por essas narrativas. Desta forma, temas como infidelidade, conflitos familiares, doenças, desemprego, infertilidade e vida amorosa fazem parte desses testemunhos, visando gerar certo impacto nas pessoas que estão consumindo essas histórias de vida. A partir desse ponto inicial, surgiu o interesse de se investigar a relação dessas narrativas com a construção das masculinidades no contexto cristão. Sendo assim, visamos destacar na pesquisa a construção de narrativas especificamente na concepção masculina dentro das igrejas evangélicas de juiz de fora, por meio de observação participante, entrevistas, análises de redes sociais e registros. Os objetivos iniciais são 1. O eixo das histórias de vida 2. O eixo das dinâmicas de gênero e de sexualidade 3. O eixo das produções das masculinidades Já quanto às questões metodológicas e de desenvolvimento, temos três passos. O passo 1 diz respeito ao levantamento bibliográfico e de testemunhos através de vídeos e livros. O passo 2 envolve reuniões semanais de orientação e debate. O passo 3 envolve o trabalho de campo e a confecção dos diários de campo. As leituras realizadas nas reuniões semanais nos auxiliavam na construção do arcabouço teórico e metodológico necessário para a pesquisa, uma vez que nos possibilitava compreender os processos iniciais que deveriam ser encaminhados e quais eram as especificidades do campo religioso. Na ida ao campo, percebemos que alguns dos pontos levantados a partir dos textos se faziam comprovados na prática, como a positivação de algumas características de masculinidades hegemônicas apontadas por Raine Connell, bem como também na etnografia de Luísa Vitória Terazzi, na Contramão do Mundo. Para além disso, outra questão contestada por nós a partir da leitura dos textos e comprovada na ida ao campo etnográfico foi a grande presença da ideologia do empreendedorismo dentro das igrejas. Em uma das igrejas por nós visitadas era ofertado até mesmo um curso sobre o empreendedorismo. E o tema, não obstante, aparecia citado de forma direta, em meio a pregações feitas nos cultos. De igual maneira, também aparecia, sendo verbalizada por fiéis, sobretudo por homens, como objetivo e projeto de vida ao ser alcançado. De igual forma, foram fundamentais as entrevistas realizadas com diferentes homens no decorrer do projeto. Os relatos coletados ajudavam a dimensionar os diferentes processos percorridos por esses homens em suas trajetórias religiosas e como estes processos eram fundamentais nas suas respectivas constituições de masculinidade. Não apenas isso, mas para também se pensar os processos de curso de vida envoltos na experiência religiosa e as diferentes questões geracionais que poderiam conformar os modos de se vivenciar as religiosidades e de se performar suas respectivas masculinidades. Como conclusão, entendemos que as narrativas de conversão e preservação da fé apresentam uma gama de fatores para sua concretização, assim como na construção de masculinidades. O FEGS está desenvolvendo possíveis desdobramentos e aplicações a respeito dessas trajetórias e narrativas.